Um aplicativo que ensina, com perguntas e respostas, conceitos como bolsa de valores, ações e fundos de investimento. É o CVM Jogos, que foi lançado nesta quarta-feira. Para conseguir dinheiro, esses jovens estudantes têm um método próprio de negociação com os pais. Eu faço uma troca de favores com a minha mãe. Eu faço um serviço em casa aqui, outro ali, e ela me dá um dinheiro. E você? Ganho mesada, praticamente. Quando eu peço, ela sempre me dá dinheiro. Vitória é a única que já trabalha. A contabilidade do mês está na ponta da língua. Eu tenho que ficar com algum dinheiro na minha mão, tipo uma poupança, para se alguma coisa acontecer eu ter algum dinheiro ainda. Para o resto da galera, poupança é algo que não faz parte do dia a dia. No momento não, mas pretendo fazer uma ao longo do tempo. Não tenho, ainda não. Pretendo ter. Para ensinar o jovem a juntar e a gastar dinheiro de maneira inteligente, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais no país, convidou para uma conversa nesta quarta-feira estudantes de uma escola do Rio de Janeiro. A atividade é parte da segunda semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Juros, cartão de crédito, poupança foram alguns dos assuntos abordados. O mercado de capitais, com a CVM, é a zeladora, ele tem que ser uma fonte importante e complementar para o crescimento e desenvolvimento social e econômico do Brasil. Para isso, as pessoas têm que estar informadas, as pessoas têm que entender bem os conceitos de poupança, os conceitos de por que investir, a importância disso. Para trazer o universo do mercado de capitais para o dia a dia dos jovens ou qualquer pessoa que usa smartphone, a CVM lançou um jogo de perguntas e respostas, que ensina de maneira divertida conceitos como bolsa de valores, ações e fundos de investimento. O jogo é parte do aplicativo CVM Jogos, que pode ser baixado de graça, por enquanto só para sistemas Android. A gente procurou criar um meio mais fácil e até divertido de levar a educação financeira, além dos métodos tradicionais. A gente tem um curso de learning, a gente tem algumas apostilas e a gente resolveu transformar esse conteúdo, até um conteúdo de um livro que está disponível no nosso site sobre o mercado de capitais, em um aplicativo onde a pessoa pode acessar, baixar para o seu celular e aprender brincando.